Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, seguinte, tô de volta aqui no canal, trazendo para vocês mais um vídeo E dessa vez aqui, mais um vídeo E galera, dessa vez é um vídeo um pouco diferente, tá certo? Como vocês devem ter percebido, eu fiquei quase duas semanas ausente do meu canal, tá certo? No caso, ausente da internet E comunidade do Fortnite é aquela maravilha, né? Você vira as costas, já tem briga nova formada, né? E essa semana, cara, mas para ser específico, no final de semana Sai uma treta aí da comunidade, que eu acho que vocês devem estar sabendo Se vocês não estão sabendo, vão ficar sabendo nesse vídeo, tá certo? E o que é essa treta? É a treta dos maiores nomes da comunidade competitiva do Fortnite no Brasil, tá certo? Que é a treta do Blackouts, do Drakons e do Master, tá certo galera? Eu acho que vocês devem conhecer eles já Se você não conhece, cara, eu não sei se você está fazendo o Fortnite Mas enfim, eles são os maiores nomes competitivos aqui no Brasil E eles brigaram, cara, é triste falar isso Mas sim, acontece, amigos, brigam E eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo Mas antes dessa tela aí, deixa o like e se inscreve no canal E ativa aí o sininho de notificações Para vocês não perderem os próximos que eu soltar aqui no canal, tá certo? E para a nossa do Fortnite, dá força para o canal Johnny-V4, na nossa do Fortnite Qualquer compra que você fizer, você já vai estar me apoiando, tá certo? Tira uma foto na hora da compra, posta lá no Twitter Que eu vou estar seguindo e dando RT, beleza? Bom, galera, é o seguinte, a treta começou quando o DK e o Master Splitou o Black do squad deles, tá certo? Se eu não me engano, o squad do Black era o Black, o DK, o Master e o Nyx, tá certo? Eles expulsaram o Black e não falaram nada para ele O Blackouts viu e ficou sabendo disso através de um vídeo De um canal de highlights aqui do YouTube Que eu não vou falar o nome para não ter problemas, tá certo? Enfim, esses canais que pegam clips aí de Fortnite e fazem um compilado Ele ficou sabendo por lá Ninguém falou nada para o Blackouts E depois ele montou um squad com outros pro players da comunidade, tá certo? Vou estar colocando agora a foto do Twitter Em que ele anuncia, né? Esse novo squad Ele colocou o anúncio de squad Blackouts, Mojack, Frost e Gustav Vox, né? Que é ex-qualificado Eu acho que não existe isso, ex-qualificado Mas enfim, ele foi qualificado para a Copa de Fortnite de 2019, né? Vale lembrar isso E depois veio a treta toda da comunidade, né? Comunidade, os fãs ficaram meio que sem entender E depois o Black colocou dois tweets assim Não farpei ninguém, galera Eu realmente fiquei sabendo através de um vídeo Que eu não era mais do squad Ninguém chegou até mim e conversou comigo E nem explicou a decisão Respeito os moleques e respeito a decisão deles Sou profissional e só quero seguir em frente No outro tweet ele colocou o seguinte Eu estou bem e não estou chateado nem nada Eu sei que não foi da forma que eu esperava Mas de qualquer maneira Eu respeito a decisão deles Eu sei que a pessoa que vai estar no meu lugar Vai fazer um papel bem feito Assim como eu fiz Vocês não precisam hatear nem xingar ninguém Aí o Blackouts mandou a True, né, mano? Não precisa ficar xingando os caras, velho Isso é uma parada, mano, muito nada a ver, tá ligado? Depois teve outros tweets que eram o seguinte Sobre essa panelinha que está se formando Continuem fazendo as coisas por debaixo dos panos mesmo Porque se levar a público tem argumentos para quebrar um por um E eu me garanto sozinho Depois um outro pro player da comunidade comentou Para com isso, Black Pra que ficar levantando mais treta? É só cada um seguir o seu caminho e pronto O Blackouts vai lá e responde ele com a seguinte frase Não fode, brother Tô cansado de aguentar tudo calado Tô mais pronto que nunca pra chutar o balde E tá perto, hein? Se depender de algumas coisas Tá muito perto Bom Aí depois teve um usuário que colocou Pra que posta isso então? Que era um print daquele tweet Que ele falou que tá bem Não tá chateado nada Aí o que que acontece? O Black deu RT E falou porque o Master ainda não tinha postado mentira no Twitter Né? Ele já falou do Master aí Esse é o lado da versão do Black Vamos lá agora então pro lado da versão do Master Né? Vamos ver aí o que que ele comentou Né? No Twitter ele fez uma série de tweets Que era o seguinte Começando do de baixo pro de cima Que é a ordem cronológica certa Não acreditem um lado da história sem saber do outro Querem culpar alguém? Podem me culpar aqui nesse tweet Quem teve a decisão de separar o trio Foi eu E a do squad também O DK só não estava confortável em jogar com o Black Quem tomou a iniciativa Fui eu O motivo de eu não querer jogar com o Black É simples Eu sentia que eu não tinha muita liberdade E eu não estava sentindo muita evolução da minha parte Ninguém fez minha cabeça pra nada não Foi só uma vontade minha mesmo E não vem comentar que eu fui ingrato com o Black Ele mesmo sabe que eu sempre fui grato por ele E cheguei aonde eu tô agora Por causa da ajuda que ele me deu Boa noite Twitter Vou continuar fazendo minhas lives E jogando que eu ganho muito mais Se quiserem continuar as discussões É com vocês O Dracons ele não falou nada sobre isso no Twitter Mas tem um clipe da live dele Que eu vou estar tentando colocar aí agora Que é ele falando sobre essa treta É toda Eu vou ver o Black também Caramba Eu não quero Eu não quero Cara você está percebendo Já tem tempo Já que eu não assisto mais Não quero Acho que tipo Querendo ou não Você já deve ter percebido Mas o cara Show Parabéns mano É isso Apoie a pessoa Gosta mais de mim Pô Da hora Continue apostando E apoiando Tá ligado Cada um faz mano O que quer mano Tá ligado É só tipo Assim A vida é assim Ela tem Tem momentos Que você tem que fazer Escolhas duras Tem momentos Que você tem que fazer Tipo Entender alguma coisa E eu Eu não vou chegar Para vocês e ficar falando Ah tá acontecendo isso Tá acontecendo isso Tá acontecendo aquilo Não Tá ligado É algo que eu quero evitar Que me faz mal E eu não quero ter contato Acabou Tá ligado Eu quero focar no meu jogo Tem muitos outros jogadores Que vocês tem que assistir Tá ligado Eu quero assistir outros jogadores Eu quero ver outras pessoas Tem algumas lives De algumas pessoas Que eu não assisto Coisa minha Tá ligado Então enfim Todo mundo tem o direito De escolher o que quer assistir Tá ligado E bom Agora Essa parte Tá sendo gravado Alguns dias depois Tá certo Essa treta Ela finalmente Teve um fim E eles decidiram Cada um Seguir o seu caminho Galera Seguinte Ontem Teve É uma série de tweets Do Blackouts E o DK Postou um tweet Longer Sobre essa treta Toda Que eu não vou ler O tweet Longer Aqui Porque resumindo Ficou muito longo Eu vou deixar aí na descrição Vou deixar passando aí agora Pra vocês lerem Se vocês quiserem ler Pausa o vídeo Ou abre o link aí na descrição E após ele postar E após ele postar esse tweet Longer Que ele Explica Do lado dele Da treta Vocês podem ver aí O Blackouts Fez uma série De tweets Também Que foi o seguinte Ele postou O primeiro tweet Sábio Você foi sábio Esse é o primeiro tweet Depois Teve um usuário Do Twitter Que deu um RT Dizendo o seguinte E você Um simples comédia Não se contentou Com os caras Não querendo mais Jogar com você E criou Toda essa treta Tava sendo esquecido E precisava de hype Né mongol E depois O Blackouts Fez um RT E disse Preciso deles Não parça Tem um cara Firmeza do meu lado Que se dedica Pra caralho E dá a vida Do mesmo jeito Que eu dou Eu e ele Vamos ganhar Muito ainda E depois O último tweet Dele sobre essa treta Foi o seguinte Bom Já falei o que eu tinha Pra falar Por último aqui Só quero deixar claro Que as pessoas Se rendem A números E dinheiros Verdadeiro É quem realmente Fica quando você Tá na merda Pense em mil vezes Antes de ajudar Alguma pessoa Experiência própria É galera Infelizmente Eles brigaram Aparentemente Eles não vão mais Se falar Isso é uma parada Que boa parte Da comunidade Fica sem entender Fica triste Mas enfim Aconteceu Agora cada um Seguiu seu rumo O tweet longer Do DK Tá aí embaixo E vai tá passando Aí de novo Porque Resumindo É um tweet longer É muito longo O negócio E se eu ler aqui O vídeo vai ficar muito longo E vocês não vão querer assistir Beleza Mas enfim Esse é o fim da treta Eu acho que esse é o primeiro episódio De tretas competitivo aqui Que teve um fim De fato A treta E é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado Vocês a entenderem O que aconteceu nessa treta Infelizmente Amigos brigam Foi uma briga Cara Que boa parte da comunidade Ficou bem chateada Mano Era um dos melhores Doos da comunidade Do Fortnite no Brasil E era um dos Doos também Mais antigos Veio desde a Apple W7M Mas enfim É isso Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece Desce a tela E deixa o like Se inscreve no canal E ativa aí O sininho de notificações Para vocês não perderem Os próximos vídeos Que eu soltar Aqui no canal Beleza? E é o Paralógio do Fortnite Dele traço um V4 Dessa força para o canal E é nóis Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, tchau Fui Até o próximo vídeo E eu fui